Olá, personas! Buenas tardes! Tudo bem com ustedes? Vamos empezar nuestra clase? Vamos? Libros en las manos? Perfeito! Passaram bem o fim de semana, curtiram bastante o feriado. E aí? É? Foi feriado de consciência negra, né? Muy bien! Espero que vocês estejam se cuidando, tá? Mas a gente tá com muita saudade. O maestro já adianta falando que amanhã nós outros teremos o quê? Muy bien! Dulces histórias, às 16 horas. Tô aguardando por todos. Tudo bem? Perfeito! Bom, na última aula o maestro pediu para que vocês realizassem as atividades em el libro de la página 92. 92, esta página aqui. Nesta daqui, na 93, era pra vocês fazerem o quê? A leitura, perfeito! Vamos fazer a correção da página 92? Então, na página 92, vocês tinham assim, ó. Escute e marca com a X as figuras correctas. A. Nos gusta passear por la ciudad. Nos gusta passear por la ciudad. Era esta, né? Perfeito! B. Los edifícios son grandes. Los edifícios son grandes. Este, perfeito! C. La iglesia es muy antiga. La iglesia es muy antiga. Isso mesmo, perfeito! Então, A. Passeando por la ciudad. B. Los edifícios. E C. La iglesia, tá? Leram a página 93? Quem não leu, por favor, leia, tá? Vamos para as atividades de hoje? Perfeito! Hoje, vocês vão fazer a página 94. Vamos lá, então, para a explicação. Na página 94, vocês deverão fazer o seguinte, ó. Ponem la fecha, por favor. Isso mesmo. Marta e Miguel querem ir ao museu para conhecer as obras de arte. Ajudá-los a encontrar o caminho. Então, estás acá, Marta e Miguel. E aí, vocês vão encontrar o caminho até chegar em el museu. E de Osaka, el museu acá. Tudo bem? Será qual caminho, hein? Vai dar certo? Será que eles vão passar pelo metrô? Pela La Plaza? Eladeria? E aí? Pela igreja? Quais lugares? Vocês podem procurar o caminho bonitinho com lápis de escrever. Depois que encontrar o caminho bonitinho, podem pintar, tá bom? Pega um lápis de colorir e pode pintar o caminho. Só quando tiver certeza que é este caminho mesmo. Tudo bem? Página 95. Página 95. Na página 95, vocês vão fazer assim. Põe na fecha, antes de mais nada. Los turistas encontraram una obra de arte sin terminar. Pinta cada forma com el color indicado. Então, acá estás, né? O de burro. Donde estiver esta figura, vocês vão pintar de color rojo, tá? Então, onde que estiver, tá bom? É esta figura, vocês vão pintar de color rojo. Por exemplo, aqui, ó. É essa, vocês estão vendo? Tá? Rojo. Que cor que é rojo? Vermelho. Muito bem. Esta figura de color azul. Azul. Tá vendo? Os olhos, por exemplo. E esta figura de color amarillo. Amarillo. Por exemplo, acá. La boca. Então, só aqui, ó. Nos outros tenemos, ó. Rojo, né? La cabeza. Los ojos azules. Y la boca amarillo. Aí, vocês vão pintar tudo bonitinho de acordo com estas cores. Somente usando as três. Vamos repetir como é isso as cores? Rojo. Azul. Amarillo. Perfeito. Muy bien. Tá? Então, vocês vão pintar aí bem hermoso. A barro, aqui embaixo, vocês vão escrever assim, ó. El autor desta obra es. Aí, vocês vão escrever o nome de vocês acá. Tá? Aqui embaixo. Então, para hoje, vocês farão a página 94, 94 e a página 95, tá? Quem quiser, né, tirar uma foto, depois da página 95, feita, tudo bonitinho, pode. Aí, manda para o maestro. Tudo bem? Se não quiser, não tem problema. Só faça muito bem feito, colocando la fecha. Tá bom, galerinha? Bom, vamos para os recadinhos finais? Então, perfeito. Então, hoje é a página 94 e página 95. Bien hermoso, ponem la fecha, por favor. Tá? Amanhã. O que nós outros teremos amanhã? O quê? Muy bien. Dulces histórias. Às 16 horas, né? Vamos, aí já estamos quase finalizando a história dele para Titofeu, não é mesmo? Então, eu aguardo por todos vocês amanhã às 16 horas. Tudo bem? Agora, vocês vão ficar com um link complementar que está cá, ó. Ó, abarro, muy bien. Eu tenho certeza que vocês vão adorar também. Tudo bem, galera? Ótima semana para vocês. Se cuidem, fiquem com Deus. Estou esperando por todos vocês amanhã em Nuestro Dulces Histórias. Cliquem agora aqui no link abaixo para vocês verem o link complementar que o Maestro trouxe para vocês hoje. Adiós. Hasta la próxima.